Começar o programa mostrando uma receita da Guia, traz uma tortinha de morango, que é a fruta que eu mais amo. O morango combina com tanta coisa, né? Mas nessa tortinha, que é super fácil de fazer, eu tenho certeza, você vai testar em casa, vai aprender, já vai servir agora nessas festas de final de ano e ela começa a entrar nesse clima, hein? Da Guia tá preparando umas receitas muito especiais pra essa época e você começa com essa hoje. Olá! Sabe aquele dia, assim, que você tá querendo fazer uma sobremesa, mas tá sem muito tempo, mas quer algo, assim, bem legal? Eu trouxe hoje uma ideia que eu acho que você vai gostar. São tortinhas de morango que, se você quiser fazer aquele creme de confeiteiro, aí você pode fazer. Mas se você quiser um recheio legal, que é bem mais rápido, eu tenho uma ideia aqui, creme de confeiteiro. Vamos lá? A massa, a gente vai passar a receita aí pra você e você pode fazer com antecedência. Você pode fazer até uns dois, três dias e guardar ela numa vasilha bem fechada, que ela fica sequinha no ponto de você usar, na hora que precisar. Eu usei essa forma aqui e a massinha fica, depois de assada, fica assim, você pode guardar. E a ideia do recheio é a seguinte, creme de cheese. Açúcar de confeiteiro. A essência pode ser de baunilha ou morango. Eu tô usando a essência de morango porque eu vou usar o morango, então fica melhor. Eu vou fazer com morango, mas você também pode fazer com uva, kiwi, a fruta que você preferir. Você pode colocar com a, recheiar as tortinhas usando uma colher ou então um saco que fica bem mais prato. A geleia de morango, você dilui um pouco, dilui um pouco com água e vem com um pincel e passa nos morangos, que além de dar um brilho, emprestam um sabor bem melhor. Se você quiser, você pode, no fundo da massinha, você colocar um pouco de geleia antes de colocar o creme. Também fica muito legal. Bem, pessoal, tá aqui nossas tortinhas de morango. São bem simples, mas são muito saborosas. Façam e até a próxima! Tchau!